Música Meu nome é Adão, sou da Tarampos Amplificadores, tá? Sou gerente de produtos na empresa O evento é fantástico Nós participamos da primeira edição, da segunda não Por motivos até de proximidades com outras feiras Então isso impossibilitou que a nossa equipe estivesse presente Num período muito pequeno em dois lugares dentro de uma capital Então por nós estarmos um pouco mais distantes de todos Então ficou difícil Mas enfim, o evento está sendo maravilhoso Nós estamos conseguindo contato com novos distribuidores Tendo uma nova visão de mercado A iniciativa de vocês foi muito interessante A palestra com o professor Marins foi sensacional Eu acho que vocês precisavam investir mais nisso E nós precisamos mesmo De feiras como essa, de momentos como esses Porque o investimento é bacana e o retorno é muito grande Então a revista Automotivo está de parabéns Música 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 Música